Jubileu de ouro comemora o BH E reuniu colunistas do Brasil afora Eu estou aqui com a Aninha Monteiro de Alagoas Que é a vice-presidente da FEBRAC Aninha, uma mensagem aí para a PH Eu em primeiro lugar quero lhe parabenizar Porque você está linda Ela sempre que eu estou aqui me recebe com muito carinho em seu marido Só tenho que lhe agradecer do fundo do meu coração A mensagem que eu passo para o PH Nesse jubileu de ouro E também hoje estamos comemorando o dia do colunista social Que ele continue focado nessa luz que o acompanha Porque ele tem uma áurea maravilhosa Ele tem um trabalho impecável E que Deus o abençoe Para que ele possa nos passar também Toda a sua experiência Como colunista e jornalista do Nordeste Deste Brasil maravilhoso Conversamos agora com o Dr. Fernando França da Ecoclínica Inclusive a Ecoclínica está apoiando esse evento Do jubileu de ouro do PH Olha, o PH dá de parabéns por ter contribuído 50 anos já de participação da cultura Do lazer, do entretenimento desse estado do Maranhão Com certeza uma das festas mais belas Que a gente já viu aqui nesse estado O PH que é uma simpatia em pessoa Que tem o dom de unir e não separar Então PH, parabéns Vida longa 50 anos Não são 50 dias Parabéns de verdade Você é muito querido Você contribui bastante para a nossa cultura Eu desejo ao PH Mais sucesso ainda Muita paz Muita saúde E que ele continue Tendo esse sucesso que ele tem hoje E o Ateliê Azevedo O parabeniza PH, 50 anos Como passa rápido, não é? Então é toda uma história de tradição De amor Ao processo da comunicação De forma geral Como escritor Como jornalista Como poeta Então que venha mais tempo aí Para deixar os seus inscritos E para acompanhar a história de vida E de sucesso de tantas pessoas Não só no Maranhão Como no Brasil inteiro Eu sei que ele é uma voz do Maranhão Que apoia os artistas locais Que vão para o Brasil E que brilham Aqui está o Salgado Maranhão Poeta que veio do Rio de Janeiro Especialmente para brindá-lo Então viva ver o PH Muitos anos Para nos alegrar ainda mais Olha, em primeiro lugar Eu faço parte da vida dele Mas ele também faz parte da minha vida Porque eu acho que eu cresci Amiga de PH Lendo as colunas do PH Vendo ele nas festas Com sua alegria Com seu entusiasmo Com a sua amizade acima de tudo E eu só tenho que dar os parabéns Por esse dia Por 50 anos dele de jornalismo E desejar que ele continue Por muitos e muitos e muitos outros anos E dizer que ele é um homem valente Ele é um homem que sempre foi Perseverante nas coisas dele E mais do que isso É um homem vitorioso O homem vitorioso Ele é um homem que sempre foi Ele é um homem que sempre foi Perseverante nas classes E agora nós vamos conversar com o nosso eterno presidente da república O ex-presidente José Sarney Fala um pouco dessa trajetória do PH completando 50 anos Que mensagem você deixa para ele? Olha, eu acompanhei esses 50 anos de vida e de vitórias do Pergentino E cada vez mais o admiro pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu trabalho Pela multidão de amigos que ele soube construir e que está nos reunindo todos nessa noite Para bater palmas para a sua vida e para a sua obra PH é essa prata da casa que é puro ouro, né? Então assim, eu desejo prosperidade, muita saúde e muita amorosidade para o coração dele Porque cada vez que ele derrama na gente o amor e o prazer que ele tem em fazer festa Ele invade a nossa alma de alegria, de contentamento Então PH, o meu grande abraço, parabéns, felicidades mil E saiba, a família gentil, a gentil negócios, abraça você com muito carinho Olha, Madalena A gente fala de coração porque PH tem sido uma pessoa que tem muita elegância Mantido a cultura, a poesia e sempre as artes do Maranhão É uma pessoa hoje do mundo e que promove o Maranhão, a sociedade A você PH, desejo tudo de bom, um 2020 com muita saúde Porque você faz muito bem produzir a cultura do Maranhão Uma mensagem principalmente de muita paz, muita saúde e uma longevidade maior Porque ele merece, porque tem um serviço relevante prestado à sociedade maranhense PH, eu acho que em primeiro lugar é uma emoção muito grande, né? Olha, uma alegria muito grande É um prazer enorme poder celebrar cinco décadas de atividades Uma longa história, uma longa caminhada pelos meios de comunicação Levando a notícia, levando a informação Contribuindo para o glamour da cidade Para a alegria da cidade Então, são cinco décadas que me fazem um homem feliz PH, o que você deixa para quem está começando Quem está com só apenas cinco anos, dez anos, quinze anos como eu? Olha, é colocar amor no coração Espírito de coragem E sonhar alto É assim que a gente chega lá Ah, acho que o que você deixa para o modernismo Eu prefiro a Joanna I face it all E és tão bom Eость de ir E ir em mim Em viaja E o morro E é o homem O homem O que ele foi O homem Se não Ele tem Se não Ele não Ele tem A CIDADE NO BRASIL